Olá a todos, estamos aqui de volta. Então, eu sou o professor Maurício e nós vamos hoje continuar com as aulas da terceira, quarta e quinta anos hoje do Ensino Fundamental. Hoje nós vamos aprender, nós vamos fazer duas atividades novas. Trouxe para vocês mais dois desafios e espero que vocês continuem aí com esse nosso combinado de semana passada de fazermos sempre um desafio com os nossos amigos, com os nossos pais e com a nossa família. Tudo bem? Então, eu vou explicar primeiro como vão funcionar as duas atividades, como que elas vão acontecer e depois nós vamos brincar juntos. Então, qual que é o objetivo dessas duas atividades? Todas as vezes que nós formos fazer, que nós formos brincar em casa, nós vamos utilizar sempre os materiais simples, aqueles materiais que nós temos nas nossas casas. Essas atividades, elas vão trabalhar sempre alguns aspectos corporais nossos, algumas habilidades ou algumas capacidades físicas. Então, a capacidade física de hoje que nós vamos trabalhar vai ser a coordenação motora. Então, lembrando sempre, o que é a coordenação motora? A coordenação motora é aquela capacidade que a gente utiliza para a gente desenhar, para escrever, para melhorar aquela nossa letrinha. Então, sempre quando a professora briga com a gente, que a gente precisa melhorar a letrinha, quando a gente melhora a coordenação motora, a letrinha fica legal também. Nós vamos também trabalhar a habilidade de manipulação. Então, a habilidade de manipulação são aquelas habilidades que a gente utiliza para segurar as coisas, não coisas grandes e coisas pequenas. Então, nós vamos utilizar sempre essa habilidade de manipulação. E também o controle dos movimentos. Então, quando nós colocamos muita força no desenho, ou quando fazemos o desenho de uma maneira mais fraca para controlar os nossos movimentos, colocar a letrinha dentro das linhas para ficar aquela coisa bem bonita. Tudo bem? Nós vamos também treinar a nossa concentração e a nossa precisão. Por que precisamos nos concentrar? Para que a gente consiga fazer as atividades. Então, quando a gente concentra em algo, quando a gente presta atenção, a gente acaba fazendo de uma melhor maneira possível. E além disso, o nosso raciocínio. Então, quando a gente raciocina, nós vamos aprender a pensar mais rápido. Nós vamos aprender a resolver problemas da melhor maneira possível. Então, para a nossa primeira atividade, que é a atividade da pescaria, nós vamos precisar de materiais simples. Então, o que seriam esses materiais? Materiais que nós temos nas nossas casas. Então, nós temos as tampinhas de garrafa de plástico. Então, uma aqui para mostrar para vocês. Tampinha de garrafa mesmo, de garrafa de 2 litros, de garrafinha pequena. Tampinhas de plástico, coloridas, de bastante cores. Também nós vamos precisar de um recipiente para colocarmos água. Pode ser um balde, pode ser uma bacia, pode ser uma tigela grande. Mas um lugar onde a gente consiga colocar água, que tem espaço para colocar água, e colocar as tampinhas dentro para que possamos brincar dentro desse espaço. E além disso, nós vamos precisar de dois lápis. Para que dois lápis, professor? Logo, logo nós vamos explicar a vocês para que nós vamos precisar desses dois lápis. Além disso, professor, eu não tenho lápis em casa. Você pode usar dois palitinhos, dois galhinhos, duas coisas compridas, como se fossem mais ou menos os lápis. Tudo bem? E como que a gente vai montar essa brincadeira, então? Então, primeira coisa, nós vamos precisar colocar dentro do recipiente, nós vamos colocar água. Não precisa colocar até na altura máxima, mas também não pode ser um pouquinho. Mais ou menos ali pela metade do recipiente. Dentro desse recipiente, dentro desse espaço, nós vamos colocar as tampinhas, para elas ficarem sobre a água. E como a tampinha é mais leve do que a água, as tampinhas vão boiar, elas vão ficar por cima da água. E como que a gente vai jogar esse jogo da pescaria de tampinhas? Eu vou pegar, então, aqueles dois galhinhos, aqueles dois lápis, aquelas duas canetas, e eu vou tentar pescar as tampinhas que estão dentro da água. Como que eu vou fazer essa pescaria? Eu posso pegar do jeito que eu quiser. Então, eu posso pegar os dois lápis na mesma mão, ou eu posso colocar um em cada mão. Esses dois lápis, eles vão entrar dentro da bacia, e nós vamos tentar pegar a tampinha. Como que eu posso pegar? De qualquer forma. Ficou tortinho aqui? Não tem problema. Eu tiro de dentro da bacia e coloco do lado. Vence a nossa brincadeira. Quem conseguir pegar mais tampinhas? Se você não tem ninguém para brincar, você está sozinho na sua casa, e você não tem ninguém para brincar junto, você vai tentar pegar todas as tampinhas no menor tempo possível. Então, você vai lá e pega todas as tampinhas. Marca o tempo. Consegui em um minuto. Da próxima vez, eu tento fazer um pouquinho mais rápido. Então, você vai competir com você mesmo. Você vai fazer uma competição consigo mesmo. Tudo bem? Vamos fazer aqui um pouquinho para nós vermos como que funciona. Então, aqui eu vou pegar os dois lápis, e nós vamos tentar pescar as tampinhas aqui. Eu vou escolher a tampinha, vejo aqui, e eu tento pegar. Ela afunda, ela abaixa dentro da água, e eu consigo pegar a tampinha. Eu posso tentar também colocar os dois lápis em uma mão só, que é um pouquinho mais difícil. E tento pegar como se fosse aqueles palitinhos japoneses, o hachi, peguei a tampinha e coloco do lado. Quando eu conseguir tirar todas as tampinhas, eu termino o nosso jogo. Aí eu vou marcar o tempo. Quando eu conseguir pegar o máximo de tampinhas possíveis aqui, eu vejo se eu ganhei de mim mesmo ou não. Se eu tiver um colega, cada um vai estar com o seu pauzinho, e nós vamos ver quem consegue pegar mais. Quando terminar, eu vou contar as minhas tampinhas, o meu amigo vai contar as tampinhas dele, e quem tiver mais tampinhas vai ser o vencedor do jogo. Tranquilo, pessoal? Essa atividade é fácil, é uma atividade assim, que a gente pode brincar com qualquer coleguinha, dentro de casa, usando materiais bem simples. Então, essa foi a nossa primeira brincadeira de hoje. Agora eu vou explicar para vocês, a nossa segunda brincadeira. Vou colocar o lápis aqui de lado. que é a brincadeira do Sudoku, ou Sudoku. É uma brincadeira japonesa, é um jogo japonês, na verdade, onde nós temos que utilizar todos os espaços do jogo, só que nós temos que colocar nas linhas e nas colunas nenhum objeto repetido. Então, a gente pode jogar esse jogo com números, e aqui, como nós vamos utilizar materiais reciclados, nós vamos fazer esse jogo utilizando tampinhas também. Então, na mesma linha, e na mesma coluna, eu não posso colocar, eu não posso colocar, as mesmas cores. Então, tem que ser cores sempre diferentes. A gente pode fazer de duas formas diferentes. Com quadrados, com nove quadradinhos, ou com dezesseis quadradinhos. Com três, nós podemos fazer como se fosse um jogo da velha. Então, aqui, nós temos nove quadradinhos. Então, assim como um jogo da velha, nós vamos fazer duas riscas na vertical, e duas riscas na horizontal. Mas, professor, eu não tenho fita, e eu não tenho papel para fazer dessa forma. Você pode fazer, vou ensinar para vocês um segredinho. Você pode pegar um pedacinho de giz, e riscar no chão. Você também ainda pode fazer, ah, não tenho giz, professor. Eu vou pegar um pedacinho de tijolo, e eu risco no chão, faço os isquinhos, para eu poder fazer essa atividade também. A tampinha, arrumei a tampinha, não tenho tampinha, professor, não consegui tampinha. Eu posso pegar pedrinhas. O que vocês acham? A gente pegar pedrinha, pegar pedacinho de papel, escrever em pedacinhos de papéis coloridos. Então, existem diversas formas de nós fazermos. Aqui, nós vou explicar para vocês para fazer com tampinhas, mas a gente pode utilizar todos os materiais possíveis. Ou ainda, a gente pode fazer o quadrado com 16 quadradinhos. Então, ao invés de eu fazer duas isquinhas na vertical, eu vou fazer três. E três isquinhas também na horizontal. E ficam 16 quadradinhos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar... Então, eu vou explicar primeiro com nove quadradinhos. Vou pegar três grupinhos de cores. Então, aqui eu peguei quatro tampinhas na cor roxa, quatro tampinhas na cor vermelhinha, e quatro tampinhas na cor amarela. Eu vou começar a colocar essas tampinhas dentro dos quadradinhos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tampinha roxa, tampinha amarela, tampinha vermelha. Na segunda linha, eu vou tentar colocar de uma maneira diferente. Vou colocar a roxa. Posso colocar aqui na mesma linha ou na mesma coluna? Não posso. Então, eu vou pegar e vou mudar para uma linha diferente. Vou pegar o vermelhinho. Posso colocar nessa daqui? Não, não dá. Por quê? Nessa mesma coluna já tem uma vermelhinha. Eu coloco em outra. E aí, amarelinha, eu completo. Sobrou uma. Como que eu vou fazer isso? Roxinha. Bom, eu não posso colocar a roxinha na mesma linha. Então, eu coloco aqui na última. Amarelinha. Não posso colocar nas mesmas linhas, porque já tem uma amarelinha. Coloco na de cá. E, por último, a vermelhinha, que já tem uma aqui nessa coluna, já tem uma outra nessa coluna. Eu coloco aqui na última. Completei o meu jogo. Se eu estiver jogando com duas pessoas, nós vamos fazer como se fosse um joguinho da velha. Cada um coloca uma vez dentro do quadradinho, dentro do espaço. Agora, eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer no espacinho maior, no espacinho de 16 quadradinhos. Para eu fazer no espacinho maior, eu vou precisar de outra cor de tampinha. Então, ao invés de usar três cores de tampinhas, eu vou usar quatro cores. E aqui eu vou pegar as tampinhas azuis também. Vai funcionar da mesma forma. Não posso repetir na mesma coluna. Não posso repetir na mesma linha. Então, eu vou aqui começar com a tampinha azul. Coloquei a tampinha azul em um espaço. Agora, é a vez do meu amigo. É a vez do meu colega. Ele vai pegar a tampinha amarelinha e vai colocar em um outro espaço qualquer. E a gente vai jogando. Cada um joga uma vez. Lembrando que, se eu pegar a tampinha azul, eu não posso colocar na mesma linha nem na mesma coluna. Então, não pode repetir a mesma cor na mesma linha e na mesma coluna. Tudo bem? E vão se completando os espaços. Cada um jogando uma vez até terminarem as tampinhas. Vem se aquele que conseguir colocar todas as tampinhas sem repetir a linha ou sem repetir a coluna. Então, esse joguinho dá para você jogar junto com o seu colega, cada um com o seu quadrado ou os dois jogando no mesmo quadrado também. Então, essa atividade, essa brincadeira, você consegue jogar sozinho, você consegue jogar em duplas ou também consegue jogar ela com um grupo de pessoas desafiando o seu amigo, desafiando o seu colega. Agora eu pergunto para vocês. Na outra semana, vocês fizeram as atividades? Vocês desafiaram alguém? Desafiaram o seu amigo? Desafiaram o seu colega? Quando você desafiar alguém, coloca, tira foto, filma, mostra para todo mundo que você está fazendo atividade. E, como eu disse na semana passada, desafiem o professor de educação física, ele também vai gostar demais de ser desafiado. E ele vai participar com vocês, ele vai brincar. Mesmo que à distância, mesmo que em outro lugar, mesmo que cada um na sua casa, desafie o seu amigo. Nós estamos hoje na era da tecnologia e cada um pode desafiar o seu colega à distância. Então, tira foto, manda para o seu amigo, manda para o seu colega, manda para o seu professor. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessas duas atividades. São atividades muito legais que dá para vocês fazerem em casa com qualquer tipo de material. Dá para você desafiar o seu amigo, dá para você desafiar o seu colega. Então, até a próxima. Continue praticando as atividades físicas, jogando, brincando. E não esqueçam sempre, lavar as mãos, utilizar álcool gel e manter a distância social. Um abraço para vocês e até a próxima.